Audio Jungle Olá pessoal, eu sou Andrew Rodrigues, representante do Notícias CT e estou aqui para te contar algo muito legal. Durante três anos o Notícias CT vem trabalhando para te informar sobre o Ministério de Antitrono e sobre o meio gospel. O nosso site com mais de 3 mil matérias e mais de 2 milhões de visualizações o nosso objetivo sempre foi passar informações de credibilidade para você. E é com grande alegria que informamos que o Notícias CT cresceu, agora é Cristão Mais. Mais conteúdo, mais credibilidade, mais entretenimento. Tudo para informar a você. Fique ligado em nosso site, em breve teremos novas entrevistas, teremos novos quadros e novas promoções. Você pode acessar o nosso site www.cristaomais.com e as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Cristão Mais, você mais perto de Deus.